Olá amigos. Sejam bem-vindos aqui no canal. E no vídeo de hoje trago como baixar e instalar o time do Barcelona com Rafinha e Lewandowski com outros novos contratados e companhia no Adriana Legsucir. Peço aquele like maroto. E se inscrevam aqui no canal e compartilhem com amigos e geral. E lembrando que no final do vídeo eu faço um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Tamo juntos e adeus no comando sempre. E se inscreva no canal. Fiquem com a gameplay em melhores momentos. E se inscreva no canal. 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 at Stevie Nesti stream. E... epodcast... E... E... Amém.